Se você sempre corta seu cabelo, se você faz pra shampoo, se você usa reparador de pontas, mas o seu cabelo sempre que cresce, as pontas vão ficando ralas e finas, tem uma coisa, um segredinho aí que você não tá fazendo e que a hora que você começar a fazer vai mudar a realidade do seu cabelo. E como eu sei disso, gente, porque isso aconteceu muito comigo, tá? Que o meu cabelo antes, vou colocar a foto aí pra vocês verem, o meu cabelo era extremamente ralo. Depois que eu comecei a cuidar do meu cabelo, eu percebi que o meu cabelo crescia mais forte, mas sempre as pontas iam afinando. Mesmo que eu tava cuidando muito desse fio, mesmo que eu tava evitando as químicas, o meu cabelo ainda ia afinando no comprimento. Fora todos esses cuidados, né, eu mudei de química, mas teve uma dica, assim, que mudou completamente o meu cabelo depois que eu entendi o que que tava rolando. Que nada mais é do que reposição de massa. A gente divide o nosso cronograma entre hidratação, nutrição e reconstrução. São essas três etapas. No meu cronograma, eu coloco mais uma, que é a reposição de massa. A reposição de massa, muita gente coloca no mesmo balaio aí, coloca juntinho com a reconstrução, e não é assim. Quando você entender a importância da reposição de massa, o seu cabelo muda. A reconstrução, que é feita com queratina, eu recomendo que seja feita uma vez no mês, porque o excesso de queratina no seu fio pode causar quebra. Só que o nosso cabelo é composto por várias proteínas, e não só pela queratina. Então, é interessante você fazer essa reposição de massa uma vez na semana. Quando eu fui fazer esse teste, eu montei o meu cronograma, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui no fim do vídeo pra vocês um printzinho do cronograma que eu segui. Mas, eu tinha reposição de massa de uma a duas vezes na semana, quando o meu cabelo tava, assim, no auge do debilitado. Porque, gente, tudo tira massa do nosso fio, principalmente o alisamento, que a gente faz, isso danifica e tira massa do fio. Mas, a água quente, o suor, por exemplo, eu que treino bastante, eu sou bastante, tudo vai tirando massa do nosso fio, e ele vai ficando ralinho, ele vai ficando fininho. E aí, você corta, fica bom, de repente tá ralo de novo, porque você não tá repondo o suficiente de massa desse cabelo. Tem um cronograma aqui no meu canal, que é o cronograma em corpo a fios, que muita gente fez, muita gente amou o resultado. Hoje, eu já não uso algumas coisas que eu indiquei lá, né? Eu acho que o meu pré-shampoo, se eu não me engano, tinha receitinha caseira, hoje eu não uso mais nada de receita caseira. Mas, muita gente viu o resultado com esse cronograma, justamente por isso. Nesse cronograma, toda semana tinha reposição de massa. E, eu não faço mais aquele cronograma, mas eu levei isso pra minha vida. Até hoje, toda semana, eu faço reposição de massa no meu cabelo. Então, uma vez no mês, queratina, e uma vez por semana, reposição de massa. Na semana que eu uso queratina, eu faço reposição de massa? Sim, eu faço reposição de massa uma vez na semana. É uma regra. Ah, Angelina, então, como é que eu faço essa reposição de massa? É usar outros ativos reconstrutores. O nosso, como eu falei pra vocês, o nosso cabelo, ele não é feito só de queratina. Então, tem várias outras composições que trazem a reposição de massa, sem causar o excesso que a queratina causaria aí no nosso fio. Eu trouxe alguns dos meus tratamentos favoritos, que tem essa composição... Meu Deus, tá trovejando. É, pra mostrar pra vocês quais são as outras opções, além da queratina, pra vocês fazerem a reposição de massa de vocês, tá? Com certeza, um dos meus favoritos, assim, tem resenha também no canal, é o mel. Gente, mel, geleia real, tudo que vem do mel, também faz a reconstrução e devolve muita massa. É esse tratamento aqui, quando eu quero meu cabelo super cheio, super brilhoso, gente, ele faz uma reposição de massa absurdamente maravilhosa, tá? Então, ele tem na composição colágeno, que também é um ativo de composição de massa. Tem mel e geleia real, que é um ativo para reposição de massa. E ele tem a queratina, mas como aqui a queratina não é o ativo principal dessa máscara, ela faz o tratamento sem causar aquele excesso de queratina. Essa máscara é da Glatten, tá, gente? O que eu tiver desconto, o que eu tiver link, eu deixo pra vocês. O que eu não tiver, eu vou mostrando e falando a marca, tá? Ainda seguindo na pegada de mel, tem essa daqui, que é o caseirinho da Everc, que eu gosto muito dela, ela tem uma textura muito legal, ó. E a mesma coisa, faz a reposição de massa através do mel. Essa daqui não tem queratina na composição, gosto bastante dela, gosto também da reposição que ela faz. E assim, gente, eu vou revezando, porque eu recebo muitas coisas das marcas, eu acabo comprando também muita coisa pra eu testar, mas você não precisa ter todas elas. Se você não quiser, você pode escolher uma e fazer a sua reposição de massa sempre com ela, tá bom? Eu gosto de revezar, porque eu acho que tem hora que o produto... Sabe aquilo, o cabelo enjoa? Não é que ele enjoa, né? Porque ele já tá saturado daquele ativo, mas é legal você ter pelo menos, então, um ativo de mel e um dos outros ativos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ainda falando da Glaten, tem essa daqui, gente, que é a Taurine. A minha zerou, acabei com o potão todo. Eu adoro essa máscara deles. E essa daqui tem a Taurina, que promove, né? Uma dela é Taurine, mas ela tem Taurina, que promove a reposição de massa. Tem Albumina. Quem já tomou Albumina? Cadê as marombeiras aí, que é a base de ovo? Tem aqui, que promove reposição de massa. Aí ela tem vitamina A, panthenol, que é hidratante. E tem também colágeno, gente. Colágeno é um aliado maravilhoso pra quem precisa fazer reposição de massa e não necessariamente usar só a queratina, porque vai acabar saturando. O colágeno não vai saturar os seus fios. É muito mara. Então, eu já falei pra vocês aqui do mel. Eu já falei pra vocês da Taurina. Eu já falei pra vocês aqui da Albumina. São todos ativos que vão promover reposição de massa nos seus fios. A próxima, gente, é até um ativo difícil de falar. É um dos últimos lançamentos da Embeleze, né? Então, é o Novex Niacinamida. A Embeleze foi um dos primeiros a trazer esse tratamento pros fios. Se eu não me engano, é um ativo que se usa na pele, né? Justamente pra preencher, pra rugas e tal. E ele faz demais a reposição de massa no seu fio também. Tanto que essa linha promete aqui, ó, prevenção de pontas duplas, efeito anti-idade. Anti-idade, por quê? Porque com a idade o nosso fio vai afinando naturalmente. Isso aí já não tem nada a ver com química. Então, ele promete aqui efeito anti-idade antioxidante, né? Então, prevenir isso. Restauração completa e repõe a proteína dos fios. Até 23% da densidade. Então, aumenta até 23% da densidade do seu fio, do volume do seu fio. Esse ativo, então, Niacinamida, ajuda também demais na reposição de massa. Aqui, mais uma da Glatens, gente. Eu amo os tratamentos da Glatens. É muito difícil um que não dá no meu cabelo. Essa chama até engrossadora, justamente por isso. Pra dar volume, pra repor massa. E essa leva Aminopró. As marombeiras, mais uma vez, vão conhecer um tipo de aminoácido que a gente usa até na suplementação. Niacinamida, que é o que eu acabei de falar pra vocês no tratamento da Embeleze. Tem também nesse daqui. E as proteínas, porque, como eu disse, a queratina é uma proteína. Mas o nosso cabelo não é feito só dessa proteína. Por isso, gente, que faz total diferença você fazer reposição de massa no seu cabelo uma vez por semana, tá? Eu, quando comecei, fui fazendo vários testes e nunca mais larguei. Então, nossa, gente. Aquele cronograma que já era com o meu resultado, já tem anos. E desde quando eu comecei a testar, eu nunca mais parei de usar reposição de massa uma vez na semana. E eu só tive benefícios com isso, tá? Não tive quebra por excesso. Eu só tive o cabelo muito mais encorpado do que eu já tive, assim, ao longo de toda a minha vida. E eu já tô numa idade onde você começa a perder, né? Eu vou fazer 33 anos. Então, realmente, tem aquele afinamento que eu falei pra vocês, que é de forma natural e tal. E eu tô com o meu cabelo aqui, ó, cheio a todo vapor. A coisa mais preciosa da minha vida. E essa é uma dica que, assim, eu dou pras meninas que têm esse problema, porque eu passei muito por isso. E por último, gente, o reparador de pontas, que é uma coisa que eu também trago sempre pra vocês. Todo vídeo eu tô batendo na mesma tecla. Lá, usem reparador, usem reparador. Isso ajuda demais o cabelo de vocês. Mas eu descobri um reparador que me dá esse efeito também de reposição de massa, que deixa o meu cabelo muito, muito mais cheio. Que é esse aqui. É o Repare Gold, né? Do grupo Gold Spell. E, gente, ele tem rosa mosqueta e tem óleo de mirra. E faz toda a diferença. O óleo de mirra, além de ser bem nutritivo, ele faz isso. Ele preenche esse cabelo, ele traz mais volume pro cabelo. E eu não fico mais sem ele. Eu sinto muito, muito, muito hoje. Antes de vir aqui falar com vocês, então, lavei o meu cabelo, fiz minha reposição de massa. Quando ele já tá sequinho, eu aplico ele e faço um coque, assim, porque eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, gente, mas eu já tô suando. Eu sou demais, então eu fico o meu cabelo preso. E a hora que eu solto e penteio, gente, o meu cabelo é outro. Então, o reparador de pontas, quando tem essa composição também, algum desses ativos que eu falei pra vocês, no caso dele aqui, o óleo de mirra, faz total diferença aí para a reposição de massa dos seus fios. E é isso, gente. Essa é uma dica que mudou, assim, minha vida. Mudou meu cabelo completamente. Eu espero muito que ajude vocês também. Quem quiser dar uma olhada, é só colocar o cronograma em Corpa Fios, que vai aparecer o cronograma que eu usei lá na época. Mas, como eu disse pra vocês, hoje em dia eu não sigo esse cronograma. O que eu sigo é fazer a reposição de massa toda semana. Se eu fiz química, se eu não fiz química, toda semana eu faço a reposição de massa e o meu cabelo tá aqui super cheio, super encorpado e, assim, dica de ouro, tá bom? E eu quero que as meninas que fizeram o cronograma me contem aqui o que acharam, se vocês também estão fazendo reposição aí toda semana, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau!